Fala galera, aqui estamos com a Zira 2011, carro da hora, colocamos super led no baixo, não, no baixo não, nos milha né, esqueci, no baixo a gente deixou original, tá com super led original do carro, carro bonito, seis cilindro, dois escape, seis cilindrão, V6, teto celular, esse daqui é completo, carro é completo, aqui ó, para o baixo, super led, colocamos também o kit multimídia né, ó, ó o barulho dele ó, esse daqui é o barulho do carro, ó, esse daqui é o barulho dele, ele aqui também tem a cortina né, ó, tem cortina ó, cortina é top hein, quando tiver um salzão, tem o telão aqui que a gente coloca também, o carro é todo madeirado ó, ele é seis cilindros, cê é louco, pensa num caos chave, ó, aqui ó, se eu apertar um, é câmbio automático, claro, se eu apertar um, vai ficar do jeito que ele deixou ó, tá vendo ó, como tá ficando banco ó, 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 tá aumentando ó, eu coloco dois, que eu acho que é o dele, aí ó, e aqui ó, é assim ó, aqui ó, prestem atenção, deixa eu ligar a lâmpada do teto aqui, amarelinha, o dois é assim ó, 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 na verdade é um, ó, apertei um ó, ó como que ele tá ficando, ó, ele tá ficando do jeito que alguém deixou, e o dois, vamos supor, um é meu irmão, vamos supor que o dois é o meu, aí vai pro meu, pro meu jeito, que eu gosto, entendeu, da minha altura, entendeu, e o 7 é pra apagar, eu acho, ela é bonita demais, sem cilindro, pensa num carro bonito, velho, ela é bem luxuoso mesmo, ó, bem luxuoso mesmo, ó, ó, ó o retrovisor, cê vê? Aí ó, outra coisa também, ó como que é o, como que ele vira, ó, ó, o baga é muito top, velho, automático, esse é meu sonho, é o meu sonho esse carro, o Azira, então é isso, falou galera!